Eu gostaria de ouvir um pouquinho do que eles já viram por aí, em projetos, cases, soluções, ou até mesmo projetos que eles participam, que eles estão envolvidos, que pode nos inspirar. Eu acho que é importante ressaltar que Cidade Inteligente nem sempre está relacionada à tecnologia. A gente tem muito associado a isso, que é você colocar sensor, você colocar radar, você colocar... Enfim, Cidade Inteligente nem sempre é só isso. É claro que esse é um dos ingredientes. A gente sabe que para você fazer um bolo, não adianta você só ter os ingredientes. Você tem que ter um bom cozinheiro, você tem que saber fazer isso. Então, o que a gente enxerga é que a gestão pública precisa entender como ela vai colocar esses tipos de dispositivos tecnológicos, e claro, mas principalmente como que esses dispositivos, extraindo informações da cidade, como que você vai conseguir colocar dentro de um plano estratégico. A gente sabe que aqui no Brasil, cidades com mais de 20 mil habitantes, já tem que ter um planejamento estratégico voltado para isso, infraestrutura urbana e mobilidade. Então, acho que a gente tem exemplos também em Singapura, que na minha opinião, talvez seja a cidade mais smart city do mundo. A gente olha ali, é claro que é uma cidade-estado, mas você vê lá que tudo é integrado, a saúde é integrada, os transportes, enfim, toda a questão do cidadão voltado para o cidadão, tudo aquilo é integrado. Eu não sei se a Estela tem algumas outras referências, mas acho que para mim, pelo menos, Singapura é uma das principais, porque lá você tem de tudo que você imaginar, e principalmente, eles trabalham com os dados do cidadão. Não adianta você querer empurrar coisas, sendo que a demanda tem que vir da cidade, e não ser colocada na cidade para gerar essa demanda. Um projeto que me encanta muito, que eu queria muito que vocês levassem daqui como referência, chama The Copenhagen Wheel, que é a roda de Copenhagen, na verdade. É um projeto, ele já tem alguns anos, mas eu acho sensacional, porque eu acho que ele é uma referência, é um exemplo do que é fazer um projeto, principalmente para a mobilidade, quando falamos de um projeto inteligente para o espaço urbano. Por quê? Ele foi desenvolvido pelo MIT, então tem a área de academia mesmo, da universidade, atuando na cidade. Também ele utilizou a Ducati, a empresa de motocicletas. Então, a iniciativa privada entrou no projeto também, e junto com a iniciativa pública, que foi a Prefeitura de Copenhagen. Então, o que eles criaram? Não foi criar uma nova bicicleta, um novo meio de transporte. Eles pegaram uma roda, só uma roda de bicicleta, que ela pode ser adaptada em todas as bicicletas. E o interessante é que essa roda, ela tem sensores, que ela entende como está a saúde do ciclista, ela capta quando o ciclista está pedalando na cidade, ela capta informações de trânsito, de poluição do ar, de informações qual é o melhor deslocamento para aquele cidadão fazer, e tudo isso, ela responde, quando o ciclista está pedalando, ela responde para o ciclista pelo smartphone dele. Então, o ciclista consegue ter uma melhor integração com o espaço urbano, porque daí ele sabe quais trajetos ele pode ir. A bicicleta também responde como é que está aquele dia, o cardio dele, como é que está a capacidade respiratória e a capacidade dele para pedalar. E também é muito legal, porque quando a cidade tem algumas subidas, é uma cidade de Copenhagen, ela já tem várias faixas de ciclovia, mas em momentos de subida, a bicicleta também dá mais tração, então o ciclista não precisa pedalar tanto. Então, acho que é um ótimo exemplo, porque ela integra a iniciativa pública, privada e a sociedade civil, e faz essa integração, não só de um melhor deslocamento, mas também permite que o cidadão, ele entenda que ele faz parte daquele espaço urbano, então, por isso, ele vai cobrar, ele vai pedir mais soluções, mais informações para aquele lugar onde ele vive. Então, acho que fica como dica, então, esse projeto para vocês pesquisarem. Eu acho que é interessante também, recentemente, agora no começo de julho, a Google anunciou a Quayside lá, que vai ser, eles basicamente pegaram um território lá em Toronto, uma parte de Toronto, no Canadá, e eles vão construir uma cidade totalmente smart. E agora, recentemente, eles lançaram, inclusive, uma documentação para você poder acessar e ver o que, de fato, eles vão fazer lá. E isso engloba, assim, construção de prédios que utilizam um revestimento que absorve o calor, enfim, para a geração de energia, evidentemente, placas solares, carros autônomos, sistema subterrâneo para utilização de, para pessoas fazerem entregas, então, você pede uma refeição, existe um sistema subterrâneo só para fazer isso. Então, acho que é interessante até a gente olhar o que o Google está planejando fazer lá. Porque vai ser uma área extremamente smart, até porque é o Google que está fazendo. E é claro que, em detrimento disso, já tiveram pessoas com muito receio do que vai ser feito, porque lá vai ser um berço de coleta de dados, utilizando processamento de imagem, inteligência artificial, enfim. Mas, independente do que vai ser feito ou não com esses dados, é importante olhar quais são as iniciativas que eles estão tomando para fazer lá. Eles vão pegar uma área inabitada de Toronto e vão popular ela e tornar aquela área smart. Esse é o Sidewalk Labs? É, é o Sidewalk Labs, que é uma empresa debaixo da Alphabet, que é o Google 2.0, o grande mãe do Google. Mas, o nome do lugar vai ser Quayside, lá em Toronto. Então, acho que é legal dar uma olhada, porque é bem interessante. Inclusive, o documento dele explica direitinho como é que vai ser feito e tudo. É claro que vai ser voltado para pessoas que eles vão selecionar, vão construir uma sede do Google para os trabalhadores continuarem ali. As pessoas até ficam achando que é meio que um cubículo gigante para as pessoas morarem e trabalharem ali e ficarem refém daquilo. Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, é importante ver tecnicamente o que está sendo feito e até qual é a linha de reflexão deles para fazer o que está sendo feito. Quais projetos que estão sendo realizados no Brasil que visam alcançar um novo modelo de mobilidade? Então, vamos falar um pouquinho dos veículos elétricos. A EDP, eu queria citar, dar um destaque em dois projetos que a gente tem feito. No ano passado, a gente inaugurou um corredor elétrico na rodovia Dutra. Foi um projeto a princípio de caráter institucional, conectando duas das maiores populações do Brasil. Para que essas pessoas possam se deslocar de um estado para o outro através de veículos elétricos com os postos de recarga rápida. Então, até para quem não conhece muito de como é o carregamento de um veículo elétrico. Todos os estudos que a gente fez e dada a autonomia dos veículos, o que eles já têm atualmente e os novos veículos que estão chegando, a autonomia e a bateria, ela é muito maior do que geralmente a população urbana utiliza o veículo diário, né? A gente está falando aí de 150, 300 quilômetros de um carro carregado e a autonomia que ele consegue se deslocar até precisar fazer um novo carregamento. Então, tem muito uma questão psicológica também das pessoas, né? Será que eu vou mudar o meu veículo hoje, a combustão, para um veículo elétrico? Mas eu tenho medo de ficar sem poder carregar. Vai que eu estou em um lugar e eu não encontro uma recarga, né? E a gente vê que isso é um impacto muito psicológico, porque o veículo hoje, ele já te permite uma autonomia bastante grande e o comportamento das pessoas, né? Então, é um projeto voltado a dados e com o comportamento das pessoas é o foco da atenção, né? Então, elas vão carregar esses veículos geralmente nas suas residências ou no trabalho, que é o tempo que o veículo fica parado, né? Então, à noite, ele vai estar carregando em casa numa carga lenta, né? Que leva mais tempo ou no trabalho. E nessas rodovias, então, para as pessoas fazerem esse movimento, né? E transitar de um estado para outro, né? Interestadual ou intermunicipal, aí sim a gente precisa investir em recarga rápida, né? Que são esses carregadores mais rápidos, que você leva em torno de 15, 20 minutos para dar 80% de uma carga. Isso muda completamente a dinâmica, né? Do comportamento, porque você não vai mais no posto de gasolina. Então, você vai na loja de conveniência. Enquanto você está lá numa viagem, né? E você para para comer, ir no banheiro, o seu carro está lá carregando. E é um tempo bastante curto, que te possibilita, a hora que você sair, você reserva a vaga antes. Então, essa é uma parte de digitalização interessante também. Você já, quando você vai sair com o carro, todas as montadoras já estão preparadas para isso, né? Então, nesse projeto que a gente fez na Dutra, foi em parceria com a BMW. E quem tem um BMW já consegue colocar o destino, ele já te dá o mapa de todos os postos disponíveis. E você consegue fazer a carga reservando aquela vaga. Então, é uma mudança no comportamento e na experiência de quem dirige um veículo elétrico e que não está poluindo e, além disso, é bastante silencioso. Então, esse projeto é um que eu queria destacar. E o segundo projeto, não sei se vocês já viram essa notícia, saiu na semana passada, uma chamada estratégica da ANEL. A ANEL é a agência reguladora de energia no país, né? E ela fez uma chamada estratégica para que os players, que são os naturais, né? As empresas de energia elétrica, elas possam acelerar essa transição. Então, ficou essa chamada aberta para a submissão de projetos. E fechou no dia 15 desse mês. Foram submetidos 38 projetos, que somados são mais de meio bilhão de investimento. Mais de 600 milhões de reais em investimentos em mobilidade elétrica nos próximos 3 a 4 anos. Então, é um movimento que vocês vão ver na prática. Vocês vão conseguir, né? Isso vai ser concretizado e vai impactar diretamente na vida das pessoas. A EDP tem 3 projetos nessa chamada, que somados eles totalizam 50 milhões de investimentos nos próximos 3 anos. E a gente quer promover a transição da mobilidade elétrica em vários modelos de negócio. Então, tanto na infraestrutura de recarga, trazendo carregadores ultra rápidos, que hoje não existe nenhum no país. Então, ele é mais rápido que esse da Dutra. Coisa de 10 minutos você já consegue carregar. E a potência dele está adequada aos novos veículos que vão chegar. Esse é um projeto que a gente está fazendo junto com o grupo Vox, que é Vox Audi Porsche, e outros players também de carregadores elétricos. E, além disso, tem outros modelos de negócio. A gente está falando de fazer e-lounge para frotas. Então, vamos pensar nessas empresas de transporte de passageiros, né? Como o Uber, Cabify, 99 Taxis. Na Europa, já existe o Uber Green, que é o Uber de veículos elétricos. A gente quer fazer um e-lounge, que é um hub que você coloca perto de grandes centros de circulação. Então, por exemplo, aeroportos, né? Se a gente conseguir instalar próximo de Guarulhos, essa é a proposta. Enquanto esses frotistas ficam na fila, aguardando os clientes chamarem no aplicativo, o carro está sendo recarregado nesses hubs de recarga. Então, isso também vai mudar bastante a dinâmica. Que você vai poder escolher um carro elétrico para você se deslocar do aeroporto até a sua casa. Tem também transporte de passageiros, ônibus elétricos. Então, isso tudo, ele se integra no tema de mobilidade com cidades inteligentes. João, fala para a gente um pouquinho sobre a Engebras, os projetos que você reconhece que são projetos interessantes que estão sendo feitos, e desmistificar um pouco o trabalho de vocês. Eu venho aqui representando a Engebras, porque a Engebras é um fabricante de equipamento de fiscalização de trânsito, que é o radar que todo mundo conhece. E eu venho desmistificar um pouco o que é o radar. Porque o radar, todo mundo entende que é o que pune, que é o que só serve para fazer a fiscalização da velocidade. Mas ele faz isso realmente. Mas ele faz muitas outras coisas para poder contribuir, ajudar o município, o gestor, e trazer benefícios para o cidadão, que nem sempre é divulgado. E a minha ideia é poder mostrar um pouco mais dos serviços que a gente consegue exercer com este equipamento. O que eu gosto de frisar é o seguinte. Como eu falei, investimento para transformar a cidade em inteligente é muito alto. E por que não usar um equipamento que já está na rua, já está sendo pago pelo município, para poder gerar o máximo de informação possível e contribuir para uma melhor mobilidade, para retornar isso de uma outra forma para o cidadão. Então, por exemplo, eu, na minha empresa, nós temos um sistema próprio, o X, que ele faz o quê? Todos os equipamentos que estão na via, eles estão pegando imagens, estão pegando dados, registrando veículos, moto, veículo de passeio, veículo de transporte, seja o que for. Só vai gerar infração naqueles que realmente cometerem infração. Mas e todos esses outros dados? O que a gente faz? A gente faz diversas coisas dentro do contrato para poder melhorar a mobilidade da cidade, devolver um pouco para o cidadão e melhorar a gestão pública. Então, com todos esses dados que a gente gera de veículos em vários pontos que nós temos espalhado nas ruas, a gente consegue gerar uma massa de dados para criar diversas situações. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem um módulo do sistema que ele trata o quê? Ele trata origem e destino. Então, de acordo com o fluxo do veículo, que eu pego o veículo no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, eu sei exatamente ao longo do dia, durante vários dias, o comportamento daquela via, o comportamento, determinado período da manhã, para onde que ele vai, se ele fica no meio do caminho, se o fluxo é mais intenso, se é menos intenso, o quanto eu consigo melhorar a fluidez do trânsito do município. Através do quê? Através desses equipamentos, porque os dados estão sendo gerados. Outras informações, por exemplo, quando vai fazer um recapiamento de via, quando tem uma manutenção num viaduto, eu consigo saber exatamente qual é o fluxo que tinha naquele trecho que vai sofrer uma interdição e consigo fazer desvios para que não somente melhore aquela situação que vai ter uma manutenção, por exemplo, mas que não gere um gargalo numa rua adjacente ou numa rua paralela. Eu consigo saber exatamente onde tem mais fluidez para poder, sim, direcionar o trânsito para esse lado. Outras situações que a gente gera com o equipamento voltado para a segurança, por exemplo. Então, todos os veículos que passam, a gente faz captura das placas. E através dessas capturas de placas, a gente tem um algoritmo com inteligência artificial que ele cria vários cenários. Então, nós podemos gerar cenários como, por exemplo, um comboio. Então, se a gente pega aqui em vários trechos da cidade, por onde esse veículo passa em câmeras de radar, que não está sendo gerada infração, mas que só está passando, mas que sempre passa um carro seguido de um outro e uma moto, é um alerta que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. E assim as autoridades são avisadas para fazer uma parada policial e ver se está acontecendo alguma coisa. Nós temos casos de resolução de sequestro, de roubos, de carga, várias situações desse tipo, utilizando esta solução. Mais um outro produto que nós temos só com a utilização da câmera, que são análises forenses. Então, a gente tem softwares de inteligência artificial que fazem análise das imagens. Então, eu consigo colocar um equipamento desse dentro de um túnel ou num cruzamento. E eu consigo identificar dentro de um túnel, por exemplo, se um carro colidiu, se está pegando fogo no carro, se teve um acidente, para poder acionar automaticamente um corpo de bombeira, uma viatura, uma ambulância, seja o que for. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para eu aqui? Meu nome é Marcos e a minha dúvida é assim, com o incremento, o eventual incremento de carros elétricos, se o país está preparado para suprir esse aumento de energia. Porque, frequentemente, nos noticiários, a gente vê um risco de apagão, um risco de blackout. Dada a transição que vai ser mais lenta no Brasil, isso não deve gerar impacto nas redes que a gente tem hoje e também risco de apagão. Então, hoje, até a gente está vendo que é um outro tema relacionado às cidades inteligentes, que é a descentralização. São fontes de energia que o próprio consumidor pode tanto gerar, produzir e consumir sua própria energia, e também as fontes renováveis, como solar, eólica, que tem aumentado muito. Então, hoje, isso não representa um risco. Então, podem ficar tranquilas. Mas, até, eu acho que tem uma estatística interessante para ter uma ideia de como vai se dar essa transição nas frotas. A ANEL, ela projeta que em 2030, então, daqui praticamente 10 anos, 20% das novas vendas de veículos serão elétricos. Então, ainda é um número pequeno, se a gente pensar, isso é medido através dos licenciamentos de veículos. Vão representar 20% daqui a 10 anos. Mas, isso é um impacto imenso nas emissões de gases, na redução desses gases. Então, além do veículo não poluir, ele também pode estar sendo carregado com energia produzida em fonte renovável, solar e eólica, principalmente. Existe algum lugar no mundo que vocês conheçam, que há realmente um projeto onde carros elétricos, bicicletas, patinetes, os modais, transporte públicos, estejam totalmente ou indo para o caminho da integração? E quem é o responsável por essa gestão? É iniciativa pública, iniciativa privada, são as startups, a sociedade, ou é todo mundo misturado? Na visão de vocês, qual é o caminho correto para que a gente consiga chegar realmente nessa mobilidade urbana? Essa questão dos dados aí vai ser um grande desafio. Quanto mais IoTs a gente tiver, mais dados vai ter, mais difícil vai ficar de entender. É quase a história lá dos nossos avós, o remédio. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, vai ter dado pra caramba. Eu trabalho com Big Data e é um inferno, realmente, a gente saber o que a gente vai coletar e como usar isso. Então eu queria entender se tem algum lugar no mundo que já tem ido para esse caminho e qual é, a opinião de vocês, os passos, os melhores passos para que a gente consiga chegar realmente numa cidade inteligente do ponto de vista de mobilidade urbana? Tenho visto cases, principalmente na Europa e Estados Unidos, né? Então, alguns países como Alemanha, Noruega, São Francisco, são berços de novas tecnologias relacionadas à mobilidade. Nos Estados Unidos a gente já começa a ver os drones e veículos autônomos já rodando em operação, realmente. Então, são as cidades que estão mais avançadas. Eu acho que hoje ainda não tem nenhuma totalmente integrada. São projetos que vão tomando escala e vão se integrando. E eu acho que a participação, ela é conjunta, né? É uma questão da sociedade, realmente, né? Ter um empenho e fomentar esse tipo de políticas públicas. Então, isso vem com muita força através da sociedade. As startups trazendo novas soluções que, muitas vezes, a regulação ainda não está adequada para isso. E as empresas também, que são os incumbentes do setor, elas atuando principalmente em parcerias, né? Então, a gente vê muito essa colaboração. Como que eu conecto uma grande empresa, uma corporação que é um incumbente, com uma startup que está surgindo com uma tecnologia que, geralmente, ela atua num elo específico dessa cadeia. Então, a operação vai ser conjunta. A operação vai ser conjunta.